Cante uma batalha E coesão superando barreira Burra para vencer E vencer A mascota da bola ao cesto da banda Galvanizada na glória com espírito de vitória E o tricolor amarelo, azul e vermelho Petro, veja aí, Petro Petro, veja aí, Petro Petro, veja aí Petro, veja aí Petro, veja aí A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 O resto da banda Galvanizada na glória Com espírito de vitória E o tricolor amarelo Azul e vermelho Petro é ai ai Petro Vence Petro é ai ai Petro Os desafios a fio É nossa ambição Porque somos uma nação Petro é Petro Energia pra vencer Petro é ai ai Vencer Petro é ai ai Petro Paz que se for é a nossa vida Entramos no... A última é time de 생илась A última é de 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 Obrigado. 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 Legal. Obrigado. Aplausos 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 Pisa! 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 Pius! Amém. 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 Obrigado. Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite. 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 O que é que eu estou fazendo? Agora já não dá O que é que eu estou fazendo? 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 O que é que eu estou fazendo?